E como não poderia deixar de ser, vamos continuar a falar sobre as seleções em Photoshop, uma vez que é um assunto que nos irá ocupar durante alguns vídeos. Vimos então no vídeo anterior como podemos selecionar uma parte da nossa imagem para depois podermos operar sobre essa imagem. Neste caso, nós apenas estivemos a ver como fazer o procedimento de construção de um marquee. Vimos como construir em retângulo e também como em quadrado. E depois como selecionar toda a imagem e deselecionar as seleções. Ora, vamos continuar a falar de seleções e neste caso partindo também com base da mesma imagem. Neste caso vou clicar em CTRL 1, vamos aqui em CTRL 1 para ficar com a imagem 100%. E vamos aqui concentrar-nos, por exemplo, aqui neste plíssimo passo, nesta águia ou então aqui neste espaço em cima. Para além desta ferramenta de marquee em forma quadrangular, eu posso fazer um marquee diferente, neste caso de forma circular ou elícita. E para isso vou selecionar aqui, neste caso estou pressionando sempre o cursor do rato e tenho agora aqui esta indicação de que a ferramenta selecionada é esta primeira. Eu vou no entanto selecionar a segunda e vou largar o botão do rato. E reparem que vou ficar então com a nova seleção aqui pronta para ser feita. E vou então arrastar e reparem o que é que vai acontecer a minha marquee, neste caso já não é uma figura com linhas retas, mas sim uma figura elítica. Pode ser inclusive uma circunferência. Neste caso se eu selecionar este espaço daqui, reparem como automaticamente o meu marquee não tem o aspecto quadrangular, mas sim um aspecto circular ou elítico. Se eu pretender fazer uma seleção na base de um cilindro, então eu posso simplesmente fazer o seguinte. Vou pressionar a tecla Shift e agora vou arrastar e vou selecionar um espaço da minha imagem, mas reparem como eu posso aumentar ou diminuir a seleção no formato de uma circunferência. E depois bastará largar o rato e neste caso vamos ter então esta seleção redonda. Vamos fazer Ctrl T para desselecionar esta seleção. No entanto há aqui um aspecto muito interessante no que diz respeito à parte da seleção com, por exemplo, esta circunferência. Vamos imaginar, e eu já mostrei aqui que eu posso selecionar pressionando a tecla Shift e colocando aqui no canto superior, por exemplo, ou poderia ser deste lado e arrastando para este. Reparem, a seleção é feita. Mas vamos, por exemplo, imaginar que nós queremos fazer uma seleção em formato circunferencial, mas queremos que o centro da nossa seleção seja, por exemplo, o olho desta águia. Eu vou aqui aproximar, neste caso vamos colocar aqui, vamos aproximar a imagem, vamos aqui usar o Alt e aproximar com o cursorzinho, neste caso a Mouse Wheel. Vamos arrastar a imagem para aqui e vamos verificar o seguinte. Vamos aqui, concentramos-nos no olho da águia e se eu quiser agora fazer uma seleção, reparem que eu teria que ter uma precisão muito grande para depois saber exatamente onde é que era o centro da minha circunferência. Ora, eu tenho uma outra forma de fazer esta seleção e neste caso, para além de pressionar a tecla Shift, eu vou pressionar também, sem simultâneo, a tecla Alt. E neste caso, o centro da minha seleção será exatamente o ponto onde eu começar a fazê-la. Neste caso, vou pressionar Shift, Alt, tenho o Shift e o Alt pressionado e neste caso vou centrar aqui o meu cursor e vou começar a clicar e arrastar. E nesta situação, reparem que a seleção é feita a partir do ponto central onde eu estou a colocar o meu marquinha. E desta feita, então, eu posso selecionar uma circunferência cujo centro será, obviamente, esta área aqui do olho da águia. Vamos tentar aqui fazer o mesmo exatamente com o formato retangular. Se eu pressionar Shift e Alt e centrar aqui o cursor, eu vou poder fazer a mesma seleção, mas desta vez em quadrado. Se eu pressionar apenas a tecla Alt, eu vou poder centrar a minha seleção, mas numa forma mais geométrica, mais livre, que é esta que me permite fazer retângulos. Ou então, se eu pressionar o Shift a qualquer instante, automaticamente ele vai redimensionar para um marquinha quadrangular. Vamos ainda ver neste vídeo, e para terminar, um outro aspecto que diz respeito, então, às seleções, que é as outras duas opções. Temos aqui duas opções que são o Single Row Marquee Tool e o Single Column Marquee Tool. Basicamente, o que isto vai permitir é o seguinte, reparem, eu vou selecionar esta opção, e reparem que quando eu tento aqui arrastar para definir um marquee, ele automaticamente apenas me vai criar um marquee horizontal com uma determinada dimensão. Eu vou tentar aproximar aqui para nós vermos a dimensão desse marquee. E reparem que estou a aproximar, de tal forma, a minha imagem, que já vemos aqui a grelha dos pixels, ok? E portanto, estamos a ver aqui uma grelha, reparem, eu vou aqui arrastar um pouco para dentro, onde é possível ver cada uma das cores de cada pixel da imagem. Portanto, temos a imagem bastante aproximada, neste caso, cerca de 2000%. Ora, vamos voltar ao nosso marquee, vamos lá ver se o conseguimos aqui descobrir. Se não conseguirmos, também é muito fácil, pressionamos Alt e rodamos a rodinha do rato para trás, e depois vamos rodar novamente para a frente. E reparem que esta função daqui, ela diz especificamente o seguinte, Single Row Marquee. E vai simplesmente selecionar uma linha, o que quer dizer que se eu tentar fazer aqui uma seleção de alguns pixels, eu não vou conseguir, porque ele automaticamente vai fazer a seleção. E se agora aconteceu aqui algo imprevisto, no rato movimentou-se de forma inesperada, vamos aqui afastar, tentar resolver esta questão. Temos aqui a nossa imagem, vamos aqui arrastar a imagem para cima, ok? Mas vamos voltar então aqui à nossa seleção. E reparem então, sempre que eu procuro selecionar, vai acontecer esta circunstância. Eu não vou estar a entrar em muitos detalhes sobre o facto de existir esta funcionalidade, porque ela aparentemente parece ser inútil. Mas ela prende-se com o facto de poder ser usada, por exemplo, pelos web designers para a criação de fundos. E quando chegarmos a essa fase, irão ver com certeza quais são as potencialidades desta ferramenta. E temos também a possibilidade de definir uma coluna. Neste caso, em vez de ser um marquee na horizontal, será um marquee na vertical, com um pixel de largura e toda a altura da imagem. Vamos aqui afastar, como podem ver, toda a seleção é feita em torno da imagem por completo. E neste caso, um espaço também que está transparente, mas apenas com um pixel de largura.